Música Eu moro pra caramba tremendo vacilão Eu sou o que era o cara, mas não é bem assim Agora, eu moro pra caramba tremendo vacilão Eu sou o que era o cara, mas não é bem assim Agora, eu moro pra caramba tremendo vacilão Tira, tirão, tira, tirão, ová E tira, tirão, tira, tirão, ová Bate palma aí galera Essa festa aqui é só o joelho e a gente vai voar assim ó Me falta só você Sai do chão Música 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 Música